Olá, turminha do quinto ano! Tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias. Eu sou a professora Nalu e hoje estou aqui para a nossa última aula de história. Última mesmo, pessoal. Estamos encerrando aí o nosso conteúdo, toda a parte de sequências do nosso currículo em ação. E como toda uma boa última aula, o que faremos na aula de hoje? Nós vamos resgatar o nosso lapbook. Eu trouxe um digital, mas eu sugeri que vocês fizessem o físico, certo? Então, nós temos aí para a aula de hoje o nosso projeto Lapbook. Está aí na tela para vocês. Enquanto vocês vão abrindo aí o, perdão, currículo em ação, volume 2. Não é o EMAI, olha para o Nalu falando de EMAI aqui, hein? A sequência 3 e a 4, eu vou agradecendo a participação do pessoal de Libras, que está aqui hoje participando com a gente e gravando essas aulas para vocês. Bom, vamos fazer uma retomada. Vamos ver se você não perdeu nenhuma parte do seu lapbook. Vamos ver lá? Olha só, vou colocar aqui na tela a nossa habilidade. Então, habilidade na tela. Continuamos e estamos encerrando aí com a F05HI11A e a F05HI11B, onde a gente vai colocar toda a questão de cidadania, diversidade, cultura, respeito, respeito às diferenças, tanto sociais, quanto culturais, quanto históricas. E olha quanta coisa histórica a gente viu. E para a aula de hoje, nós vamos finalizar o nosso lapbook com os acontecimentos que fomos adquirindo ao longo deste ano, associando o conceito de cidadania aos meios de comunicação ou tipos de comunicação, como está aí no currículo de vocês, através de curiosidades sobre a nossa história, né? Desde a origem até os dias atuais. Vocês podem ver que a gente sempre fez essa ligação. O que era antigamente e o que é hoje. Foi desde o comecinho. Será que você lembra desde o comecinho as nossas aulas? Será que você lembra da nossa primeira aula? Pegue aí o seu lapbook. Vamos ver se você lembra qual foi o tema da nossa primeira aula. Não mais importante do que as outras, mas hoje você vai entender o porquê que você estudou esse tema na primeira aula. Vamos dar uma olhadinha aí na tela? Olha só. Nossa história, nosso lapbook. Eu fiz só uma retomada. Vocês sabem o que é já o lapbook. Aí fica só uma dica para vocês estarem relembrando só o que é, para que que ele serve, por que que nós fizemos. Eu acho que essa foi a primeira parte. Entender o que ia para o lapbook. E, gente, vamos falar a verdade? Fazendo aí uma linha do tempo. O quanto que esse lapbook moldou? Título, então, ele teve quatro títulos. Primeiro ele era nosso lapbook. Depois ele foi temas da história. Aí depois a gente falou, não, vamos pôr diversidade cultural. Pusemos diversidade cultural. Aí quando chegamos na sequência 3 para a sequência 4, nós vimos que diversidade cultural não dava para ser o título. Poderia ser um tema dele, mas não o título. E aí passamos para registros da nossa história. E foi aí que ele ganhou essa amplitude de conteúdos e temas. Olha só, você estava lembrado disso? Eu acho que você estava, mas olha aí. Olha aí bem no comecinho. Quando você vai pegando a primeira parte do seu... Podia ser o diário de bordo, que nem na aula de tecnologia. Podia ser o livro interativo e podia ser o digital também. Eu fiz o digital, porque fica mais fácil para vocês verem, né? Visualizar. Olha só como é que eu fiz o meu. Vou pôr aqui na tela, olha só. Nossos temas, nossas aulas. E logo de cara vem uma imagem da diversidade cultural ou social africana. Para o Analu nós vimos tudo isso? Vimos. Na parte de diversidade cultural africana, nós vimos todas essas imagens. Para quem consegue só nos ouvir e não consegue nos ver, eu vou descrever essa imagem. Eu tenho aí um guerreiro africano, uma mulher africana representando aí a vestimenta, com as roupas coloridas, com formas geométricas, como a gente viu. Temos ali a parte da musicalidade e da dança. Então nós temos ali uma pessoa africana, uma pessoa negra, tocando ali os tambores. Tem uma outra dançando, fazendo uma reverência religiosa. Temos ao lado alguns tipos de tambores, alguns tipos de cestos também, que é a parte do artesanato. Na parte de baixo da nossa tela, a gente tem todos os acessórios que as mulheres africanas usam para se enfeitar. As máscaras, perdão, que eram feitas muitas vezes de madeira, e eles pintavam e faziam também referências religiosas. Temos um exemplo de um outro tipo de tambor para música. Temos ali um tipo de violão. Temos também um tipo de moradia, certo? Que é bem na savana africana, que é feita ali com a parte de palha, feita ali com barro, que é para conter o calor. Temos ali a parte da mata representada pela árvore e por uma girafa, que é a nossa fauna. A nossa não, a deles, né? A gente só empresta a girafa para a gente ver como é que é. Vamos lá. Bora ver o que vai aparecer aí. Primeira aula, primeiro tema do Solapbook, Memórias e Tradições Orais. É isso que vocês iam colocar. O que eram as memórias? Lembra aquelas histórias passadas? De pai para filho, que os avós contam. Geralmente, quando você vai hoje em dia numa cidade aí do interior, né? E aí, o que acontece? Você chega àquela roda dos causos. Ai, porque teve o caos não sei o quê. Lembra do caos? Se você vai trabalhar com... Se você vai trabalhar, não. Se você está numa comunidade indígena, você tem aí as lendas. E nós também. Porque vocês passam, vocês, para nós. E nós adoramos cada uma delas, de cada região do nosso país. Então, primeira aula, olha aí na tela. Memórias e Tradições Orais. Deixa eu chegar lá pertinho da tela, que aí eu vou mostrando já para vocês. Vamos lá? Próximo item. Você está lembrado? Olha só. Olha só. Vamos ver. Várias escritas. Então, as memórias e as tradições orais, elas tinham que virar escritos. A gente tinha que registrar para guardar. Foi aí que nós falamos a importância do Museu da Língua Portuguesa, que a gente guarda aí os nossos registros. Também tem os registros de algumas nuvens de palavras africanas e indígenas. Lembra aquela nuvem de palavras que eu fiz? Que eu falei assim, o Inulap Book, coloca a tradução. Lembra? Que eram palavras do nosso cotidiano, como pipoca, como abadá. E eu trouxe para vocês de onde elas eram, de que comunidade indígena ou de que lugar da África que era originário aquela palavra. Várias escritas. Só que antes eu dei uma passadinha ali pelo Egito, para falar dos hieroglifos. Estão lembrados disso também? Está tudo lá na nossa segunda aula. Olha a próxima aula aí na tela. Vamos ver? Libras. E foi uma entrevista que eu fiz lá na TV Cultura com a equipe de Libras. A importância que tem, não só para nossas aulas, mas para integrar socialmente todas as pessoas, todos os colegas, todos os seus amigos aí da escola. É muito importante. Já pensou como é que ia ser para um estudante que precisa da Libras ouvir a aula aqui da Proanalu? Ia ser complicadíssimo, não ia? Então a gente conta aí com a participação dos nossos intérpretes. Eu posso não saber Libras, quase nada. Estou aprendendo ainda. Mas eles aí conseguem deixar a nossa aula muito melhor. E olha só o próximo tema. Qual foi? Vai aí na tela para vocês. Deixa eu colar aqui. É a formação das sociedades. Estão lembrados naquela aula da formação das sociedades? Que a gente estudou a formação do Egito, que se começou lá. Estudamos o Rio Nilo. O Nilo é bom, hein? O Rio Nilo. Estão lembrados que a gente fez uma comparação do Rio Nilo com o Rio Tietê? Por quê? São Paulo se formou em volta do Rio Tietê, o setor econômico, industrial, por dois motivos. Aqui na capital, ele é poluído, mas é a ligação que faz ali a nossa marginal Tietê com várias zonas, né? Porque é chamado de zona leste, zona oeste do nosso estado, certo? E no interior serve de transporte. Transporte de alimentos, pode ser o transporte de pessoas, como acontecia lá no Rio Nilo. As plantações, as aldeias, como eles chamavam, se criavam em volta do Rio para poder ter a agricultura, a pecuária. Claro que lá no Egito tem o deserto. Tem hora que aqui em São Paulo faz um calor que a gente acha que está no deserto, né? Mas não estamos, não. Então, quanto mais perto do Rio, lá no Egito, melhor ela era, perdão, para se formar as sociedades. Estão lembrados dessa aula? Ela consta aí no seu lapbook. Bora ver mais uma parte do meu lapbook? Chegamos na diversidade cultural africana. E claro que eu já falei na abertura da aula tudo o que falamos sobre diversidade cultural e a influência dela aqui na nossa cultura, certo? Veio com quem? Veio no navio negreiro, né? Quando eles traziam os negros para o Brasil. Aí foi aquela fase triste que eles foram escravizados, mas eles conseguiram dar a volta por cima, ter o seu empoderamento e agora os negros são destaques. Sempre, certo? Como os indígenas também. A gente estudou os dois. A gente falou sobre comunicação, etnia e diversidade, o que estava passando nos meios de comunicação. Fizemos um breve histórico aí do nosso centenário do rádio no Brasil. Falamos sobre a televisão e a importância da criação do Parque Xingu, Xingu, perdão, que Xingu, Parque Xingu, que foi aí transmitido, foi uma das primeiras transmissões da nossa televisão. Falamos do jornal e a importância do censo desse ano lá na comunidade indígena. E falamos mais sobre o quê? Cine Jornal, que foi a aula passada. E a aula de hoje, que é o nosso projeto Lap Book, o mão na massa que era finalizar e fazer os últimos retoques. E mostrar o meu para vocês, é claro. Qual é a atividade de hoje? Terminem aí o Lap Book de vocês. Hoje a gente fez aí a finalização do nosso Lap Book. Eu fiz o meu digital. E o que vem por aí? Retomada dos conteúdos. Espero vocês lá em janeiro, para algum tipo de recuperação. Será que vai ter? Surpresa, só aparecendo aqui na telinha. É porque vai ter. Deixa eu... Ai, achei a minha telinha. Deixa eu ver se ela não vai mudar. Façam aí a avaliação de vocês. Eu agradeço esse ano gostoso de história que nós tivemos. Amei, gente. Espero vocês o ano que vem. Não vocês, né? Os aluninhos do quarto ano. Porque vocês, ó... Tchau, tchau, sexto ano. Pessoal, beijo. Tchau, tchau.